Na reunião desta semana da Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia Legislativa, foram resolvidos conflitos agrários de 20 municípios piauienses. Oeiras, Tanque do Piauí, Vázia Grande, Barra do Alcântara, Novo Oriente, Inhuma, Ipiranga do Piauí, São João da Vajota, Santa Cruz do Piauí, Uau Ferraz, Colônia do Piauí, São Francisco do Piauí, Nazaré do Piauí, Valença, Itainópolis, Lagoa do Sítio, Jatobar do Piauí e Isaías Coelho. Com o município de Itainópolis, a gente acabou de assinar, eu juntamente com o prefeito Paulo Lopes, que é o prefeito de Itainópolis, era apenas uma comunidade chamada Fava, e a gente respeitou a opinião dos moradores da localidade, sendo que uma parte ficou para Itainópolis e a outra parte dos moradores ficou pertencendo ao município de Isaías Coelho. Então, esse conflito praticamente está resolvido. A reunião contou com a presença de prefeitos e vereadores, de representantes da Assembleia Legislativa, da Fundação Cepro, do CREA, do Tribunal de Contas do Estado, da PPM, e foi presidida pelo chefe da unidade do IBGE no Piauí. Depois de acordado e convalidado pelas câmaras municipais, é feito um parecer técnico pela comissão, da qual o IBGE faz parte, e também dá um subsídio através dos mapas e dos memoriais descritivos dos municípios. E depois desse parecer técnico, ele é encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, para ser votado pela Assembleia, pois essas questões de limites municipais é de competência da Assembleia Legislativa decidir colocar o ponto final na questão. Os acordos firmados entre os prefeitos serão encaminhados também para as câmaras municipais, para serem homologados. Segue sim para ser homologado, que já foram discutidos anteriormente com outros prefeitos. O grande conflito era sobre a localidade Barra das Duas Veredas e Ponta d'Água, que era de Lagoa do Sítio, mas a população era servida por Valência, mas a gente já entrou em acordo com a população, com os prefeitos, atual, e chegamos a um acordo de realmente ficar essas duas localidades para Valência. Obrigado. Obrigado.